BANDE 5 e 6, tchau, tchau E aí, mano E o cantor Daniel com sua simpatia 30 anos de carreira sem demagogia Aulete, rima com chiclete Mobilete, que curte a Grete Mas o que ela gosta de fazer é uma Linha de sabão Se ouve o Santos é demais Olha, desálegreos, fomos no real Tem um banho, o louco todo de rodeio Que quando está narrando Sempre tem uma briga lá no meio Parou, DJ! Chega o Clodovil Muito inteligente Com sua lista de chamada Só pra assustar a gente É alegria todo dia Se liga que só tá começando E o Brasil inteiro está sintonizando Opa, não posso me esquecer do Rafinha Esse moleque com ele não tem caô É não, Rafinha? O tio, eu quero fazer cocô Bom dia, bom dia, está no ar Bom dia, bom dia, está no ar É só chegar É só chegar Chega, chega, chega Chega Vem pra cá, vem 5 e 7 agora Vem, vem, chega Chega, chega É o nosso body bom dia Que está entrando no ar Nessa terça-feira Dia 12 de julho Que gostoso 22 de julho Chega, chega Chega E seja mais esse dia Todo de amor e alegria Vem, vem E seja mais esse dia Todo de amor, de amor, de amor e alegria De amor e alegria Excelente Dando de amor e alegria Ai, que gostoso É, já quero convidar você pra participar com a gente. Vem pra cá, manda sua mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá bom? 11-37-4-3-13-13. Vem bem no chão, boy, pra quente. Vem bem no chão, boy, pra quente. Vem bem no chão, 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 boy, pra quente. Tem que falar em quente, hoje eu cheguei a fazer mais um friozinho, mas até que não fez tanto frio não, viu? Bom dia, homem vinheta! Uou! Ô, bom dia. Você tá bem, homem vinheta? Bom dia, bom dia, bom dia. Graças a Deus, né? Vem você. Graças a Deus, amém, aleluia. Aliás, eu estava comentando com o Pedro. Você estava? Estava comentando com o Pedro aqui. Só um minutinho. Já mandei ele não vira mais com essa calça vermelha, hein? Não, por favor. Vai agora, agora. Eu cheguei ali, abri o elevador, dei de caracolho e quase voltei. Parece um mendigo, cara. E aí? Não, ele falou que estava stalkeando lá a sua rede social, o seu Instagram. Sim. E ele disse que você é um homem muito bonito. Ele falou, meu, impressionante como homem vinheta é um homem bonito. Eu falei, cara, eu sou suspeito pra falar isso. Não, você é suspeito, né? Sou suspeito pra falar isso, porque realmente ele falou isso. Ele falou assim, mas com uma espontaneidade. Mas de que hora? Quero, 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 Mas ele falou isso aqui, aqui? Aqui, aqui no ar. No ar, antes dele ir embora, ele falou. Aí, 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 Anselmo. É. Eu te pergunto. Pois não. Como é que eu posso dar credibilidade com um cara que usa uma calça vermelha? Então, aí, é, aí, não dá, gente. Aí a gente não sabe se é um elogio ou se não. E a gente fica se perguntando, aonde ele achou aquela calça? Porque aquilo não compra, aquilo não tem pra vender. Não compra, não tem mais, não. Não tem, não tem. Aquilo não vende. Fora que é uma calça arremendada, horrorosa, enfim. É. Eu falei pra ele, eu falei, joga fora essa calça, não venha nunca mais trabalhar com esse negócio, viu? É, não, eu, eu, eu abordei ali no elevador, eu fiz o mesmo, tá? Abre a nossa força, vai. Vai, 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 cara. Ah, não, não vou vir mais com ela. Falei, pelo amor de Deus. Não dá. Ele já é, ele já tem dois metros e trinta. Isso. Me coloca uma calça vermelha. É, é, não tem, não tem como, né? Não dá, não dá, não dá. Ó, a Camila Motorista já tá mandando mensagem aqui, ela aqui de Hortolândia, e ela concorda com a gente. Ela, aliás, uma observação, o homem vinheta só de olhar cansa, dá vontade de sentar. Eu já fui de você, eu já fui de você, meu amor, eu não me quero. Ouvir são sensacionais, um beijo, Camila. É ser bom, hein? Beijo, Camila, obrigado. Essa é a primeira vez que eu ouço, eu gostei. Ô, homem vinheta, você tá bem, né, homem vinheta? Você também tem vontade de sentar quando cansa, não? Nem, dá vontade de dar sentadinha. Não dá, não dá. Eu tô bem em você. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Eu acordei, eu acordei hoje, uma e meia da manhã. Eu dormi cedo, nove horas, eu não costumo dormir nesse horário. Nossa, foi mesmo. É, é cedo. É. E aí eu acordei com dor de cabeça. Mas por que que aconteceu? O que que aconteceu? Cara, não sei, bicho. Eu, ah, já sei, eu acho que, não, não sei. Não é porque ontem, ontem eu não dormi. Na tarde, eu fui, balei, né? Tá. E aí... Bom dia, pessoal. Só um minutinho, Pidão. Só um minutinho, Pidão. Aí... Tá contando aqui o que que aconteceu com a... É, e outra, cara, o celular, o vício do celular. É, o problema do celular hoje em dia, ele é terrível, né? Porque assim, a gente... Eu acho que eu tô ficando muito tempo no celular, tá me incomodando. E você sabe o que fica, dizem... Onde é? Dizem os especialistas... Só um minutinho, Pidão. Dizem os especialistas, se você ficar no celular antes de dormir, é aí que você prejudica o seu sono. Ontem, ontem, em sessão, eu fiz isso, eu falei, eu não vou pegar no celular e na cama. Tá. Entendeu? Entendi. Já foi uma vitória. Exatamente. Porque se você deitou, colocou um travesseiro a mais pra cabecinha ficar levantada. Ah, já era. Pegou no celular, é mais meia hora uma hora. É, mas, pelo menos... Bom dia. Bom dia. Então, eu não fiz, é... Fala, Pidão. Fala, Pidão. Bom dia, Pidão. É, que a gente tá conversando. A gente acaba se distraindo. Bom dia. Bom dia. Não, sabe o que parece, que dá a impressão? O quê? Que eu não existo. Não, não, você... Poxa, poxa. Não dá, né? Você é o cara que não tem que tomar... O que é que eu sou? O diretor! O diretor! Você é o cara mais especial desse programa. Às vezes eu deixo o saco. Não, Vitor, não fala isso. O que ele falou? Não, ele falou que você é um cara... Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você é um cara que é feito no laço. Você é feito no laço. Ah, ele falou que você é feito no laço? É tipo presente, sabe? Ah, eu te juro, Adelmo. É. Eu tinha entendido que você é um saco. Não, não. Feito no laço, feito no laço. Bom, espero que tenha sido isso. Que se o ouvinte me falar que ele falou já encheu o saco... Não, o ouvinte jamais falaria isso. Eu vou ficar bem chateado, tá? O ouvinte jamais falaria isso. Você é um cara especial. Graças a Deus, eu achei que é bonitinho isso aí, né? Tipo um presente, né? Isso. Feito no laço. Isso, feito no laço, exatamente. É, foi, foi. Feito no laço. Você é um lidinho, Vitor. É. Então, a gente tava falando... Vamos lá. Aliás, Vitor, você não passa por isso, né, Vitor? Você não é um cara que tem celular, então você não fica... Ah, não, não. Antes de deitar, por exemplo, você não fica no celular, né? Não, não perco o meu tempo com essas coisas, não. Eu vejo meus amigos e toda hora, né, celular, essas coisas, tudo. Eu sei que hoje o celular, a gente tem que ser... Como é que eu posso dizer? Indiz... 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 Eu não tô entendendo nada do que você tá querendo dizer. Quando a gente não pode falar... Indispensável. Isso. Indispensável, certo? Isso. Aí, o que que acontece? É. O que que acontece? Dado aí. Vamos mudar de assunto que... É, eu percebo que ele tá na cabeça dele. Isso, vai. O que que acontece? Não, acontece que é assim. É. A gente hoje, o celular... Ele falou que você foi feito... Você é o saco. Ele falou que você é o saco. Ô, gente, peraí. Quem mandou esse assunto entrar no ar aqui? Quem mandou no meio do... No meio da fala dele aqui. O que que tem a ver isso aqui? O ouvinte falou... Não, não, não. Você é lindo. Ah, tá. Você é feito, não. É, vamos lá. E aí, o celular... Não, eu acabei de escutar um negócio aqui. Não, o celular aí, você não... Não olha o celular, né? Você não fica vendo o celular. Então, aí, o que que acontece? Eu falei assim, eu não vou... Bom dia, Pidoncio. Ele falou que você é o saco. Ô, gente. Ô, pessoal. Pessoal, pessoal. Peraí, só um minutinho, gente. Lága muito, você cagueta, né? O que que tá acontecendo que estão intrometendo no assunto? Peraí, só uma pergunta. Eu tava falando um negócio e ouviu um cara falar de novo. Não, não é. É interferência. Interferência de alguma coisa. Interferência, interferência. Bom, aí, você tava lá no... Inclusive, eu fiquei sabendo que lá em Caieiras não tá chegando bem a Band, hein? Não, é. Eu moro naquela região, lá. É mesmo? É uma interferência absurda. O que você acha que é? Deve ter alguém interferindo lá, né? Ah, vamos ver isso aí. É, aquela coisinha do cara montar uma anteninha. Vamos ver isso aí, até porque eu vou fazer isso. Ah, pô. Então, mas o que que a gente tá falando? Não, tá falando de dormir, né? Dormir com o celular na mão, né? Ah, dormir com o celular. Então, hoje o pessoal... Isso. Trabalha com o celular. Que é o item dispensável pra todo mundo, né? Ganhar dinheiro com o celular. Isso, é. Faz pesquisas. É. Mas a grande... Ô, Pidocinho, ô, filho da mãe. Ó, ele falou assim. Falou que você é um saco, viu? Um saco, saco. Gente, de onde tá vindo esses áudios aí? Eu não sei, cara. Eu... É... Quem que tá colocando isso, produção? Ô, gente, na boa, na boa. Na boa, vocês tão querendo lascar, né? Tá na boca, meu senhor. Na boa, vocês vão me ferrar. Vocês já sabem como é que ele é, hein? Se eu ouvir, ó... Na boa, eu tô conversando aqui, sério. Se eu ouvir mais um áudio desse, vão os dois pro banquinho pra vocês largar o mundo e ser bobo. Não, mas não tem áudio de nada, gente. A gente tá falando aqui. A gente tá falando do celular, só pra concluir. Isso. Não, aí o que que acontece? O que que acontece? Vai aí. Os pessoal trabalham... Mas a maioria das pessoas, o que que eles fazem? Isso. Rede social. Rede social. Não, é rede social o tempo inteiro. Eu acho louco. Aí, Fiquidão, ele falou que você é um amor. Anselmo, cadê o barulhinho da água? Tá cedo, mas eu quero. O barulhinho da água? Aí, aí, aí... Aí eu... Aí eu ouvi, ela falou que você é um amor? Não, é que você é um amor. Ah, tá. Ah, não, você é um amor. E aí, então, Fiquidão, o que que acontece? Não sai das redes. Não sai. Isso aí é um baita desrespeito, hein? Falar que seu diretor é um saco. Parou. Não, não, não. Pera aí, gente. Os dois. Os dois. Não, pera aí, Fiquidão. Os dois pro banquinho do castigo. Eu tô aqui falando uma coisa séria. Vai lá, os dois. Ah, tá fazendo o sol. Tá vendo? Não, 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 o que vocês tão fazendo. Ô, ouvinte cagueta do caramba. Ah, lá, bota os dois. Tá rindo o quê? Não, tô rindo, não. Não tô rindo, tô quieto. Deixa eu falar com o ouvinte aqui. Os dois ficam quietinhos aí. Então. Tá vendo? Agora a gente vai se lascar. Ah, lá, bota. Tô ouvindo. Ouvinte, vocês desculpam. A gente tá no ar pelo Band Bom Dia, Band FM. Vocês já imaginaram que é uma rádio que tá sete anos e tá lá em primeiro lugar. Eu tenho que parar um programa, líder de audiência, pra dar bronca nesses meninos. Agora vocês vão falar assim. Ah, perdão, você vai parar o programa pra dar bronca? Eu vou. Por quê? Porque se não, vira bagunça. Tem que ter um líder. Fica aí, tá? Ouvinte, eu já volto. Cala a boca. Os dois. Cala a boca. Nossa senhora. Você tá rindo do quê? Não, desculpa. Você tá rindo do seu amiguinho? Não, ele tá. É normal. Eu tô aqui feliz, feliz, hein? Eu tô achando animado. Tá bom, eu tô. Eu tava falando o negócio do celular. Certo. Tava, tava. Tava explicando. E aí? É. Foi você, Vinheta, que falou? Não, gente. Ah, deixa pra lá isso aí. Falou só que você... Eu não... Você tá protegendo ele, Adam? Não, eu não... Eu tô... Fica os dois aqui. Pera aí. Ouvinte, desculpa. Eu tô... Aguarda só um pouquinho aí. O programa já vai andar. Mas o ouvinte, eu sei que o ouvinte... O ouvinte é fogo. Eles andam comigo lado a lado. Tá? É verdade. Ouvinte, pera um pouquinho. Cala a boca, eu tô. Eu tô falando, gente. Desculpa. Então, vamos lá. Vamos bater um papinho com o papai. Você não é nosso pai. Cala a boca! Nossa senhora. Agora é o moço. Fala uma coisa pra vocês dois. Fala. O ouvinte, o que ele fez? Ele só fez o que é certo. Tá. Eles não iam mentir igual o senhor fez. Igual o senhor fez pra proteger seu irmãozinho. Não, mas é que é... Poxa, avisa, meu. Mas ele que... Sabe o que é, Pindoncio? Os amigos, eles fazem isso. A proteção. A gente se protege. Cala a boca! Vai botar? Eu vou botar a mão na tua cara. Você tá rindo, Pindoncio? Não, não. Eu tô rindo do... Fica os dois aqui. Fica os dois aqui. Eu vou mexer aqui. Meu querido ouvinte, agora o ouvinte vai ajudar vocês. Deixa a gente voltar. O ouvinte vai ajudar. Vocês querem que eles voltem agora ou deixa eles um pouquinho de castigo? Mande uma mensagem agora e vocês dois ficam aí, tá? Deixa a gente voltar, gente. Deixa a gente voltar. Vamos ver. Se o ouvinte mandar uma mensagem agora. Não. Pode botar eles pra trabalhar ou fica de castigo. Vocês vão ficar mais um pouquinho pra vocês aprenderem. Não, deixa a gente voltar. Cala a boca! Ô, Pindoncio, dá um tapa na cabeça do Anselmo que você não erra, eu tenho certeza. Não, peraí, não, gente. Cala a boca! Eu só quero ouvir ouvinte, eu não quero ouvir sua voz. Ô, Pindoncio, é o Anderson, ele tá perdi. Cala a boca! Ó, esses dois do banquinho, deixa aí até o fim do programa. Eu quero ouvir de novo, ouvinte. Eu quero mais ouvinte. Ah, pra eu... Olha que eu perdi a castiga. Pindoncio! Oi? Deixa eles mais um pouquinho aí. Ó, vocês estão ruim também, hein? Deixa a gente voltar, gente. Bom, vocês são os ouvintes também, eu vou te falar, hein? Olha, aqui vem o... Bom, mais um ouvinte. Pindoncio, eles te desrespeitaram. Mais tempo de castigo pra eles. Bora! Ah, não, já, gente. Ah, meu! Nossa senhora, hein, ouvintes? Pelo amor de Deus, gente. A gente fazendo um trabalho bonito com vocês, e vocês fazendo os... É, o... Cala a boca! Meu Deus do céu, Pindoncio. Eu vou fazer o seguinte, na boa, pro... O ouvinte é nosso amigo, então ele tem que ajudar. Repete comigo. Vai. O que que tá escrito aí? Eu que lute. Então tá. Eu... Eu... Nunca mais! Nunca! Nunca mais! Igual eu tô falando! Tá bom. Eu... Eu... Nunca mais! Nunca mais! Vou... Vou... Desobedecer! Desobedecer! O... O... Papai! Papai! Você não é nosso pai. Cala a boca! Vem cá, não mandei voltar. Não, deixa eu. Tá bom? Chega de vão. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos agora? Vamos. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos. Tá vendo o que você causou aí, cara? Tá vendo? Puxa vida, desculpa. Pelo amor de Deus. Eu vou ligar pro Severino aqui pra já... Ah, não. Não é possível, não. Nossa, que coisa tá prontando, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu, ouvinte do Band Bom Dia. Você quer sacanear com a gente. Você viu? Ó, gente. Ah, por favor, gente. Ó, e vocês gostam de uma discórdia também. Ah, poxa vida. A hora que o Pidós pediu um áudio, parecia uma boleta. Você viu isso aqui, como é que ficou? Chegaram centenas de mensagens. Mandando a gente ficar de castigo. Vocês pagam a gente. Não, pagam a gente. Pelo amor de Deus. Ó, gente, ajuda nós aí. Ai, ai, vamos lá, né? Ganharam a portaria, nosso Severino Porteiro. Sabe o que parece, Anselmo? Que os ouvintes gostam que o Pidós se dá bronca na gente. Eu não acho nada legal. E pior, gosta que a gente fique de castigo. Gente, que beonha. Grupo Bandeirantes de Rádio Televisão. A Severina, sua disposição. Bom dia. Olá, seu Severino Porteiro. Ô, macho. Quem é? Anselmo da Bande FM, você tá bem? Tu tá de brincadeira. Se é Anselmo da Bande FM. Eu, Anselmo? É eu. Ah, homem. Ô, macho, velho. Como é que você tá? Graças a Deus, graças a Deus, tudo bem também? Tudo bem. Passei por aí hoje, tinha... Não queria falar nada não. Ligue, ligue. Mas eu passei por aí hoje, tinha um menino aí que tava meio cochilandinho, meio... Tu tá falando sério? Não, tô falando sério. Até falei pra ele, ó, fica alerta aí. Não me diga o nome, não me diga o nome. Só fale o cabelo como é que é. É, naquele cabelo enroladinho lá. O mais curtinho? O mais curtinho, isso. Só um minutinho. Ih. Não, 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 não. Diz, ô, senhor Sam. Ô, senhor Sam. E do resto? Ah, de resto, tudo bem, engraçado. Aliás, eu tô passando o mês de junho aí, nesse mês que a gente come demais, né? Eu tenho uma festa julima pra ir nesse final de semana. Adoro, adoro. E eu lembrei do senhor, porque eu sei que o senhor gosta das comidas típicas de festa julima, né? Tu falou de festa, eu já... Eu quase típico, olha, o nordestino. É. Deixa eu dizer uma coisa pra tu. Põe não, diga aí. Graças a Deus, nossa raparecida pode dizer isso. É. A gente é muito festeiro. É. Rapaz, oi, tu falou em festa. Mas não tem tempo ruim. Pode chover, trovejar, relampear. É verdade. Chover, grananismo. É verdade. E a gente vai. E, 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 mas, me diga, tu, tu, tu comeu alguma coisa que, 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 que desarranjou o bucho? Não, eu, que na verdade, é que quando a gente tem as comidas é muito forte nessa época aí, a gente come muita coisa e come, por exemplo, cuscuz. Cuscuz, cuscuz é uma das nossas comidades arranjadas, sabia? Não, mas tem o cuscuz paulista. É, como é que é o cuscuz paulista? Não, o cuscuz paulista é o que você faz, que coloca palmito, coloca ovo. Ah, não. É, não, eu gosto, eu, 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 eu gosto do cuscuz, o nordestino. O nordestino, como é que é o... Ei, macho, é só o cuscuz, é só, é só, tu pega o cuscuz, faz na cuscuz-cuseira. Na cuscuz-cuseira. É, macho, posso falar uma coisa pra tu? Vale. Olha. É. Tá até escorrendo água na boca. Ah, não, mas dá. Dá pra sentir o cheiro. Fala com o medão de jumenta. Olha, isso! Dá pra sentir o cheirinho daqui, só na gente falar essa hora, né? É gostoso demais, viu? Ô, seu, 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 seu. Oi. Deixa eu falar uma coisa pra tu. Fale, seu cuscuz. Eu vou mandar o meu sobrinho pra tu aí. Certo. Eu vou mandar no WhatsApp da... Meu sobrinho é a coisa mais linda. Ah, é, eu tenho um sobrinho aqui. E aqui, a pessoa, peraí, posso mandar? Mande, mande, mande já, mande já. Deixa eu ver se tá aqui. Vê se aí. Ele é uma gracinha, macho. Pera, aqui, aqui, separou. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou mandar. Mas, ô, deixa eu falar uma coisa pra tu. Fale, fale. Tu tem que tomar cuidado na hora dessa alimentar. É. Tu só comeu cuscuz? Eu já, eu, olha, na verdade eu comi, ó, nessa época de festa de fim de ano, a gente come cuscuz, a gente come aquela, aquele, é, aquele milhozinho, curalzinho de milho. É, hein? Delicioso. O pinhão, pinhão é uma coisa que eu adoro comer na época de festa de fim de ano. Ah, rapaz. Você dá aquela apertadinha na bunda e sai inteiro, né? É uma delícia. Oi, o pinhão, às vezes tu aperta a bunda dele que ele abre. É. E eu, eu costumo morder a bundinha dele. Isso, você dá aquela mordidinha na bundinha, ele dá a bundinha, né? Ele, 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 ele se abre tudo. Fala, com medo de jumento. Ô, pinça. Ai, ai. Aqui, eu, eu, eu achei, eu vou mandar pra tu aqui, peraí. Band. Todas as mídias. Band. Deixa eu achar aqui. Aqui, pronto. Aí, mandou. Zap da Band. Isso. Posso mandar no Zap da Band? Mande, mande, mande agora, mande agora. Peraí que tá abrindo aqui, essa bichiga lixa aqui. Eu comprei esse celular aqui, de um, de um, de um cabra aqui, amigo meu. Mas não é original, não? Ô, senhor. Original é. Peraí. Já salvei. Não é salvar, não é encaminhar, né? Encaminhar, isso. Encaminhar, fala isso. Zap da Band. Isso. O celular é original, mas tá velho, capenga? Não, é, mas é que... Zap da Band. Mandei. Oi. Oi. Bote meu sobrinho no ar. Deixa eu ouvir, sobrinho. Falando de cuscuz. Fale, fale, vai. Cadê? É lindo. A menina não me quer só porque eu como ovo. Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso. Ovo com cuscuz é mais gostoso. Ah, que bonitinho isso. A menina não me quer só porque eu como ovo. Ovo com cuscuz é mais gostoso. Ovo, ovo com cuscuz é mais gostoso. Ei, ei. Esse meu sobrinho. Ovo com cuscuz é muito mais gostoso, é verdade. É, rapaz, não tem comida melhor. É, não tem mesmo, não. É de manhãzinha, com uma manteiguinha. Rapaz, olha, pode dizer uma coisa pra tu? Ai, tá de correndo água na boca. Não, é mesmo. Não digo. E nessas festas aí, ô, seu Severino, além das comidas também, tem as danças, né? A gente dá aquelas danças. Aí, aí posso falar uma coisa pra tu? Não, a gente dá aquela ralacoxa. Rapaz, olha, e ainda mais que eu já vou com o bucho cheio. Isso. Rapaz, eu quando pego, olha, lá em Pernambuco, Palmares, eu, olha, eu quando pegava uma mulher pra dançar, era só poeira que subia. É mesmo, é só levantando a poeira no chão. É, porque chegamos naquele salão, não era, era chão de terra. Isso. Chão de terra. Isso. Aquela terra secava, aquele barro vermelho, quando começava a rastar, ela, tch, 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 tch. Rapaz, 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 rapaz. A única coisa branca no corpo era o branco dos olhos. O resto era só sujeira. Tudo poeira. Tudo poeirado, né? Aí tinha um menino que ele ficava com uma bacia d'água jogando com a mão assim na terra pra não levantar a poeira. Olha, macho, que coisa boa. Ô, seu Severino, mas você já não pegou uma mulher, por exemplo, que, sei lá, parece que guardou um gambáio em baixo do braço. Macho do céu, ai, pô. Só pô, uma coisa pra tu. Eu saí uma vez com... Eita, nossa, agora tu lembrou. Eu saí com uma mulher uma vez e ela já tinha dançado. Eu vi aquela mulher dançando no mínimo, no mínimo com uns 15 machos. 15? Ela foi pra dançar. É. Não, não, não tem problema nenhum. Certo. Mas ela não parava. Ela só ia na mesa dela, dava uma talagada na cerveja e tomava um dois dedinhos de pitú. Olha que delícia, olha lá, olha. Era o combustível dela. Macho. É. E essa mulher rodava pra lá, rodava pra cá, rodava pra lá, rodava. Já tava descalado. A sandália. Já tinha ido embora. Nossa, gata dela. É. Já tinha ido embora. Estourou a correia. Certo. Macho, eu peguei aquela mulher pra dançar. É. Te juro. Eu não sabia se tava dançando com a mulher ou com o bode. Macho do céu. Sabe aquele cheiro de curral? Mas essa deu um céu, nossa senhora. É mesmo, tava feio o negócio ali. Macho do céu. E ela erguiu, olha, ela erguiu o braço. É. Não faz um favor pra mim, macho. Puta, não pega só uma talagadinha lá pra mim. Uma talagadinha. Uma metadinha. Porque tá falhando aqui. Isso, é. Obrigado, ouviu? Obrigado, senhor Edmonta. Oi. Olha lá. Parece mesmo. Parece. Mas eu, oi, senhor Samo, tu faz eu lembrar do meu tempão, rapaz. É. Quando eu dançava. Você sabe que tinha uma coisa que acontecia. É. Deixa eu mandar um abraço pra todos os nordestinos desse Brasil varonil que estavam vindo a gente. Eu, macho. Oi, eu dançava tanto, tanto, tanto que quando terminava. Eu tofia minha camisa de suor. Aí, tá vendo? Mas é isso mesmo. Era demais. As festas são desse jeito mesmo. Dança assim. Agora, o senhor Samo, só pra encerrar que tá chegando o pessoal. Foi, não. A única coisa que me incomodava. É. É que quando eu terminava de dançar. Hum. Era um poeirão danar. Era poeirão. Era poeirão. E a gente respirava aquela poeira. Isso. Chegava em gulipo de barro. Era. A única coisa que eu ficava triste num outro dia, sabe o que era? O que que era? Que eu tinha que cagar tijolo. Tchau, seu civilista. Ah, mas essas festas vão falar a coisa pra vocês. São as mais da hora, viu? Ah, é. Ah, muito legal, meu. Muito legal. O pessoal se diverte pra valer. Muito. Não tem medo de ser feliz, viu, cara? É maravilhoso, viu? Não, e come também que é pra dedéu, viu? Nossa, como eu comi esse meio de junho com esse negócio de junina. Ah, é uma delícia. Pô, cara, eu só fui em uma festa junina esse ano, cara. Ah, você tinha... Pô, você... Eu aproveitei... Olha, eu fui... Ah, eu adoro. Eu só fui... Eu tenho dois filhos. Fui nas duas festas deles. Fui na festa lá do prédio. Fui na festa... Meu, olha, aproveitei. Graças a Deus. É bom demais. Eu adoro, cara. Mas só tive a oportunidade de ir em uma. Mas ainda tá tendo, né, cara? É, então. Agora são as festas julinas, né? Que falam. Mas é... Eu vou te falar uma coisa pra você. É a mesma coisa. E dá pra você brincar com as coisas raízes. É, é. Com aquelas brincadeiras raízes que a gente não vê mais. Ah, eu gosto, eu gosto. Eu gosto que lá na Vila nós fizemos a quermesse lá, né? Ah, vocês fizeram? Todo ano a gente faz. A gente faz a fogueirinha, né? A gente vai até pra aquele livro dos recordes. Será? Por que livro dos recordes? A fogueira, a maior fogueira. A fogueira. A fogueira. Lá na Vila? Todo ano, a gente aumenta um centímetro, né? Mas peraí, qual o tamanho que tá essa fogueira? Ah, a gente já tá. Já tá fazendo há uns 15 anos. É. Ah, já tá com um metro e meio. Nossa senhora! Realmente é uma bela fogueira. Você é enorme, enorme. E vai entrar pro Guinness, é isso? Vai entrar pro Guinness. Então, o que que acontece? Eu queria... Pera só um minutinho. Aí, eu gosto daquela que você derruba a garrafa, né? Isso, isso. Com uma bolinha de meia. É. Que você joga nas latinhas, né? Uhum. Gosto de acertar também na boca do palhaço, a bolinha de meia. Muito legal. Isso é legal. E tem aquela do palhaço que você vai enchendo a bexiga, sabe? Que você vai tirando água, lembra? Ah, não. Mas aí já é festa raiz, né? A raiz não, aí já é festa de boy, né? Não, não é boy. É, jogar com a agulhinha já é. Não é não. Raiz é meia. É, a meia. Bolinha de meia, bolinha de meia. E aí, derruba as latinhas também, é isso? Isso. É. E aí, eu gosto daquela também que tem os peixinhos. Ah, pesca. Ah, pesquinha. A pesca é muito legal. Os peixinhos vão tudo aqui. Isso, fica com a boquinha assim. Né, com a boquinha abrigando, né? E eu gosto muito da argola. Ah, isso eu já sabia. Isso aí. Aí é, isso aí, né? Espera só um minutinho. Meu, ele dança, velho. Ele sabe a coreografia. Ah, mentira. Você não sabe a coreografia. Ele sabe a coreografia, velho. Olha, de moto sabe tudo, meu. De moto é demais, cara. Bom dia, meninos. Eu tô aqui, ó, ouvindo vocês rindo muito. Sou a Cidinha Torres, de Sobralada, Eleodora, Minas Gerais. Olha que legal. Olha que gostoso. Obrigado, viu, meu amor? Um beijo pra você. Obrigado pela mensagem, viu? Me chamo Agel, mais conhecido como Pichotão. Quer ouvir? Me lê minhas mensagens aí. Você é um monstro. Emerson Francis, te sigo no Instagram, viu? Opa! Ah, ele segue a gente lá no Emerson Franca Oficial. E também pode seguir o Anselmo, que é... Arroba Anselmo Brande. Pode seguir lá. Arroba Anselmo Brande. Você pode seguir, deixar a mensagem lá também. Porque o seu Instagram é Anselmo Glande. Não, não é Glande. Olha que Glande, velho. Meu, como é que o cara acaba com o Anselmo Glande? Ele acabou de falar. Não, é Brande. 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 Não tem... É meu sobrenome, né, Pidoncio? Ah. O sobrenome é Brande. É quase igual Brande ali. É com R no meio e no final. Ah. Então, gente, vai lá, arroba Anselmo Glande e Emerson Franca Oficial. Ele insiste. Isso, é. Não tem... É Brande, viu, gente? É Brande. Obrigado. Viu? Vamos, viu? Vai. Anselmo, bom dia. Bom dia. Pé de pano aqui. E aí, pé de pano? Olha uma coisa, o cumpadi aí tá falando que gosta da argola ou do Vinheta? Fala, não. Falou. E aí, dá errado, hein? Você gosta da argola, né, o Vinhetinha? É o que ele falou, eu dou errado. É, dá errado, né? Cuidado que dá errado. Não, mas eu tô falando aquela brincadeira que você joga argola na boca da garrafa. Isso, gente, aquela que você joga lá, tem lá os pininhos e você vai e joga as argolinhas lá. É, os pininhos. Aí você acerta, ele levanta o pininho e vê o que tem embaixo. É a prenda, né? Isso! Exatamente. Eu adorava as prendinhas de quermesse, né? É muito legal. Tem aquele saquinho com uma bolinha maluca. Isso! Né? Aí tem até uns brincadinhos de criança, às vezes, né? Tinha lá pião. É, é. Bolinha de gude, eu adorava ganhar. Nossa, é demais. Você sabe uma coisa que eu gostava em quermesse? Inclusive, o meu primeiro contato com o microfone foi cantando bingo de igreja. Mentira! Verdade. Aquele, dois patinhos na lagoa, 22. Verdade, verdade. E aí eu comprei um microfone, eu lembro até hoje, ele era compridinho azul, e como é que ele funcionava? Você pegava um rádio, pegava uma estação aleatória que tivesse nenhuma rádio, aí você tinha uma chavinha, você colocava num botãozinho assim, você ia virando até ele sintonizar. Até ele acertar. Mentira! Você falava com ele sintonizado numa frequência. Meu Deus do céu! Aí eu ficava cantando bingo na igreja, lá na Capela São Bento, no Balneário Gaivota, que na época era uma capela mesmo, era só uma capelinha de madeira, hoje virou igreja. Tá, tá. E esse microfoninho que sintonizava no botãozinho, então. Foi meu primeiro contato com o microfone. Ah, eu ficava cantando bingo e fazendo minhas brincadeiras, né? A pessoa gostava. Ah, que legal, bela história. Muito legal, não, mas muito legal. E sabe qual era as prendas mais gostosas? É. Aquele kit que fazia, a pessoa embrulhava um frango assado naquele papel telefone, sabe? Transparente. E uma garrafinha de vinho do lado. Meu, a galera, do jeito que ganhava, já comia ali mesmo, né? Já ficava por ali mesmo. Ah, meu, isso é raiz, isso é legal. Isso é raiz, isso é maravilhoso. Bom dia, Delícias. Vamos ver pra mim a Vivi do Sesc Interlagos. Vivi. Vamos saber que você tá aí, Vivi. Beijo pra você, viu, meu amor? Ô, Anselmo, o Vienta tá aparecendo. É. A menina que tava no show, o Vamurrim, Osasco. O Vienta quer soltar a gola e a menina queria passar o anel. Oi. Sei não, hein? São parentes. Verdade. Olha que barato. Aliás, fala no show, não vamos rir. Vamos falar no show, não vamos rir, ô, Pinocinho? Ah, meu, ô, vamos falar mesmo, ô, Adelmo. Porque sabe por quê? É. O show, vamos rir sábado agora, a gente vai tá, sabe aonde? Aonde? Mauá. Malô, Mauá. Malô, pessoal da ABC aí, ó. Mauá, hein? Até porque ia ter o show lá, eu expliquei aqui que depois foi adiado. Isso. Então vai ser agora, é dia 16, né, Adelmo? Isso, dia 16 agora. É final de semana agora já, né? Não é isso? Já, mano? Ah, sabadão. Sabadão agora já, ó. Fala você, Vinheta, que aí você sabe ler, eu não sei. Quer que eu fale lá, ó? Você tem aí? Bilheteriaexpress.com.br é o site pra você acessar, pra você comprar o seu ingresso antecipado dia 16 em Mauá. Olha que fica lá o teatro, você tem aí? Lembrando, tem, ó, Teatro Municipal de Mauá, rua Gabriel Marques, 353, Vila Noemi. Atenção, ó, censura, 16 anos, classificação, 16 anos. Então, ó, corre lá, ó, eu tô olhando o mapa do teatro aqui. Pidonça, agora é com você. Essa parte é com você. Gente, agora deve estar lotado já, tem que correr, né? Gente, ó, aqui, ó, tem, ó. Até arrepia, ó. Tá arrepiado, ó. Tá arrepiado, é. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Meu, de 400 lugares, olha que coisa, olha, olha, olha. 400 lugares? Olha, olha que tá arrepiado, ó, tá arrepiado. De 400 lugares. 400 lugares. Só restam mais 398. Então, corre lá, corre lá, viu, gente? Olha, tá esgotando, hein, viu? Corre que tá acabando, gente. Bilheteriaexpress.com.br. Bom dia, minha cabeça, é, como é que é? Na época de que Hermessa, as prendas da pescaria, era o pintinho amarelo aqui, ó. O Pablo de Aracatuba, era o pintinho também. E tinha aqueles pintinhos coloridos, às vezes, também, que davam lá de prenda, lá, viu? Cara, olha que loucura que a gente, como é. Hoje em dia, se alguém fizer isso, é cadeia, né? Engraçado isso, né? É. Antigamente, gente, o pessoal pintava os pintinhos. Pintava. Eu tive um pintinho rosa. Não, e a maior ilusão era, você comprava, ia lá, você olhava, tinha uma bacia, daquelas de alumínio grandona, cheia de pintinho na feira. Isso. Coisa mais linda, tudo colorido. Tudo pintadinho. Tudo pintadinho. Aí, aí, o que que acontece? É. Você escolhia, a criança escolhia. Isso. Azul. Isso. Azul, aquele azul bonito. Isso. O pintinho ia crescendo. Não tinha, não era? Não, não. Sumia, eu ia acompanhando. Era uma decepção, não era? Hoje não pode mais. Agora, você imagina se você é um pintinho e vem um cabra e vem e te pinta todo de azul. Agora, como será que eles pintavam um pintinho, né, cara? Então, não faço ideia, sabia? Aliás, tinha outra coisa que acontecia naquela época, que hoje daria cadeia também, que é tirar foto com um pônei. Lembra que o cara chegava na porta da sua casa com um pôneizinho? Ah, meu Deus. Pra você tirar foto. Essa aqui eu vou ter que mostrar. O cara vinha com um pônei na porta da sua casa, batia na porta da casa pra você tirar foto e botar uma charretezinha ainda. No meu caso, no meu caso, não era um pônei. Eu tirei, eu tirei uma... Ó, gente, quem estiver ouvindo aí vai falar. Quem, igual a eu, que, né, eu sou da década de 70, eu vou mostrar. Tirou foto sentado numa carrocinha e quem puxava era uma ovelha colorida. Pintava ovelha. Pintava ovelha. Não, é isso. A ovelha parecia um arco-íris. Hoje em dia, hoje em dia, seria preso. Não tinha... Pintava ovelha. Eu tirei na da ovelha, mas aqui eu tenho registrado essa daqui, ó. Tá lá, ó. O cavalinho de madeira. O cavalinho de madeira, a charretezinha, ó lá, ó. É isso mesmo, ó. Ele vinha na porta de... Maravilhoso, viu? Maravilhoso. E o fotógrafo saia puxando isso aqui. Isso, ele saia puxando e batava nas casas. E aí tirava naqueles binoclinhos, né? Isso, tirava naquelas fotinhos que você botava no... Um binoclinho assim. Você olhava contra a luz pra olhar a foto lá, viu? Tá registrado no meu Instagram. Quem quiser ver, vai lá e vai puxando no feed. Bom, estão pedindo aqui os irmãos gêmeos FUIKU. Os irmãos gêmeos chineses. Vamos fazer? Bora? Vamos. Vamos pensar num tema. Pois não, pode falar. Você, você... Que dia é hoje da semana? Hoje é terça, terça-feira. Terça? É. Então amanhã a gente faz o Zé Bete, amanhã? Pode ser amanhã, a gente faz o Zé. A gente costuma fazer no começo da semana. É, a gente pode fazer amanhã. Mas a gente faz amanhã? Pode ser, pode ser. Hoje eu vou fazer o Gil? Vamos. Então fechou. Então vamos lá, gente. Os irmãos FUIKU, a gente homenageia aqui com o Gil Gomes, o grande mestre da comunicação, que hoje tem a sua eterna morada no céu. Mas os irmãos gêmeos chineses FUIKU... Mas aonde? Estão no Brasil, sei lá, no supermercado. Onde eu fui no supermercado? Meu Deus do céu, tá tudo muito cara. Faz tempo que a gente não faz no supermercado. É, pode ser. Chegando pra fazer compra no Brasil. Olha que delícia. Eu gostaria. Então tá bom. Vamos lá. Os irmãos gêmeos chineses FUIKU. aqui no nosso... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ah, gostei. É, você viu? Foi só um suspensinho. Barbaridade. 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 Acho que o senhor já falou. Mais uma só. Tá, mais uma. Barbaridade. A história dos irmãos gêmeos, aqui, chineses, Fu, FU, IKU, KU. Presta lixeira pra mim aí. FUIKU. Os dois irmãos gêmeos, Fu, IKU, FU, IKU, idênticos como sempre, eu sempre falei. A única coisa, engraçado isso, a única coisa que diferenciava o FU do CU era uma pinta. Ah, é. O FU não tinha, mas tinha uma pinta no CU. Sabe aquela pinta vermelha de nascença? Aquilo na coxa. Na coxa esquerda. Caso os dois tivessem de bermuda, você olhava a pinta do CU e falava, é o CU. O FU já não tinha, olha que engraçado. Os dois andavam sempre muito parecidos. Corte de cabelo, jeito de se vestir, e era assim. Mas, o engraçado, que sabe quando o Fu às vezes se incomodava em ser confundido com o CU? Porque ele não gostava. Ele não gostava quando alguém chegasse, chegava pra ele e falava, oi, CU. Ele se incomodava. Até porque ele não queria ser confundido com o CU. Aí, o que que ele fazia? Corte de cabelo diferenciado. Ele deixava, ele pegava aquela máquina e passava quase zero. Sabe o cabelo bem curtinho? Bem ralinho. Já o CU cabeludo. Cê entendeu? O CU não. Entendi, não, entendi. Só pra você ter uma ideia, eles eram da década de 70, 80. E eles gostavam muito assim, da, 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 Beatles, sabe? John Lennon, aqueles cabelos. E o CU deixava o cabelo igual do John Lennon. O cabelo do CU era no ombro. Sabe, então, o CU cabeludo, lindo, e ele alisava o cabelo. Naquela época, não tinha chapinha, eram alisantes, eram cremes. Então, o cabelo do CU vivia liso. Aí começa a história. Manhã de terça-feira, 1987. O Foo vai na dispensa e percebe que não tem nada pra comer. Não tem, acabou tudo. Até porque, eles não eram de comer muito, mas quando o Foo olha pro CU magrinho, alguma coisa errada tem, falta de comida. O CU já tava seco, mas é o perfil do chinês. O Foo, então, que fala. CU! Vamos no mercado, vou fazer compra. Vamos no mercado. O CU, a princípio, não queria ir. O CU queria ficar em casa, é. Mas o Foo falou que precisava ir de ajuda. E os dois foram ao mercado. O mercado não era tão perto. Precisaram entrar numa condução num ônibus. Sabe, o coletivo, ônibus. Entraram ônibus lotado. Ônibus cheio. Aquela loucura. Só pra você ter uma ideia, não conseguiram sentar. Os dois ficaram de pé. O povo começou a imprensar o CU. Não, acontece muito. Já aconteceu com você? Acontece de ver, sempre. Aquele ônibus lotado. E os chineses são pequenininhos. Então, conforme foram pressionando o CU, ele foi sumindo ali no meio. O CU sumiu. O Foo, desesperado. O Foo que gritava, alguém viu o CU? É o meu irmão. Foi quando a roda que abre. Ali estava, sabe, no meio da roda, tinha um CU. Era ele. Era ele. Era ele. Apertaram a campainha, desceram o mercado. Os dois que chegaram. E aí, como é que faz? Carrinho ou cestinha? Isso. O Foo queria cestinha, o CU, carrinho. O Foo falou, se você pegar o carrinho... É. Beleza. É. Eu empurro. Aí, o que que aconteceu? O Foo empurrando o CU. Por quê? Eles eram muito brincalhões. Sim. O Foo colocou o irmão sentado no carrinho. Ah, que bonitinho. Foi empurrando no carrinho. Sabe aquele espaço da criança no carrinho? Sei, sei como é isso. Que vai com a perninha balançando. Ele, muito zoeira. O Foo, muito brincalhão. Colocou o CU no carrinho. E o mercado inteiro, ele andando empurrando o CU. Mercado. Vamos comprar o quê? Foram primeiro na sessão de frutas. Certo. Sessão de frutas, laranja. Vamos levar maçã? Vamos levar maçã. Aí o Foo pergunta, o que que você quer, CU? O CU queria levar banana. O CU queria levar banana. Sabe por quê? É. A falta da prática. A falta da alimentação. A falta das proteínas. O Foo não. Mas o CU vivia tendo cãibras. Nossa. Sabe aquela coisa de noite? Dormindo. Foi quando tudo aconteceu. O CU tinha muitas cãibras. Certo. O Foo entrava no quarto e viu o CU contraído. Sabe o CU quando contrai assim? Sabe aquela câmbio que a perna encolhe? Aquela puxada, é. Então o CU falou, eu quero banana. Ali. Baranja, maçã para o Foo e banana para o CU. Ele comia muito. Ele gostava de banana nanica. Ah, é? Partiram para outra sessão. Hortifruti, verduras, legumes. Adivinha. O Foo separou para ele. Tomate. Cenoura. Já o CU não. O CU queria levar pepino. Ele queria outra coisa. Para fazer sunomomo. Sei, sei. Sabe aquele pepininho fininho? Sim, bem fininho. Delícia. Que coloca naquele molhinho meio agridoce. Isso. O CU gostava de sunomomo. Sunomomo. Então ele levava pepino para cortar fininho e fazer sunomomo. Certo. Mercado. O carrinho quase cheio. O carrinho quase lotado. O Foo pede para o CU descer. Já não aguentava mais. Estava pesado. Desce, CU. O CU que salta. Só que quando ele pula, o CU torce o pé. Ai, tadinho. O tornozelo do CU torceu. Ai, meu Deus. Sabe aquela dor insuportável? Até aí, tudo bem. Porque o que aconteceu? O Foo empurrando o carrinho e o CU atrás mancando. O CU dando mancada. Silêncio no mercado. De repente. Vozes. Mulheres gritando socorro. Crianças gritando. E agora... A história toma. Outro ritmo. Bandidos. Dois elementos armados. Dois elementos armados entram no mercado para fazer um assalto. Ai, meu Deus. E ali começam a pegar as pessoas. Carteira. Na época não tinha celular. Rouba isso. Rouba correntinhas. E aí, o que que acontece? O Foo tenta correr. E o CU atrás dele. Sabe? O Foo na frente e o CU atrás dele. Só que um bandido percebe a fuga. Lembra que o Foo era meio carequinho com o cabeludo. O bandido que num golpe rápido entrelaça os dedos no cabelo do CU. Puxa vida. Ai, meu Deus. Ele joga o CU no chão e começa a pisotear o CU. Ai, meu Deus. O Foo vee. O Foo vee começa a gritar. Polícia! Polícia, socorre o CU! Socorre o CU, é meu irmão! O bandido. O bandido impiedoso. Ele começa a espancar o CU porque ele queria uma correntinha de ouro. Ai, meu Deus. Porque o CU tinha uma gargantilha. O que tinha uma gargantilha? O bandido não parava. Morro pontapé. E o bandido ainda impiedoso, o que que ele fazia? O quê? Sem dó, ele arrastava pelos corredores do mercado o CU pelo cabelo. Meu Deus. Oh, meu Deus. A polícia que chega. Bandidos presos. Só que... Infelizmente. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Não, não vai falar que o CU morreu. Não, não, não. Por favor. O CU pisoteado. Ah. O CU todo roxo. Ai, meu Deus. Sabe aquelas marcas de sangue no CU? Sim, sim. Levado para o hospital. Oh, meu Deus. O CU. O CU. O CU. Hospital. Perificência portuguesa. Oh, meu Deus. O CU internado. A gravidade era tão grande dos ferimentos que o CU foi entubado. Oh, meu Deus. Entubar o CU. O CU tava respirando por aparelhos. O pulmão fraco. O coração com batidas fracas. Mas... ORAÇÕES pelo CU. CORRENTE pelo CU. REZA pelo CU. O MÉDICO dá o diagnóstico. Oh, meu Deus. O CU vai sobreviver. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós fazemos os pedidos aqui. O ouvinte que puder ajudar e que puder. Quem puder doar sangue pro CU. Doe sangue pro CU, gente. Doe lá. É só chegar. Leva o seu nome. Cês vão chegar lá na beneficia. Vou falar assim. Olha, eu quero doar sangue pro CU. Ajude o nosso irmãozinho. Gil Gomes. Band Bom Dia. Band FM. A história dos irmãos gêmeos FU e CU. Aqui. Agora. Bem boa. Nossa Senhora. Olha, dá até um negócio, cara. Dá, não é? Dá, dá, dá um... Sabe o que é melhor? Tá. Agradecer centenas de ouvintes já querendo doar sangue pro CU. Isso, já todo mundo querendo já fazer. Obrigado, viu, gente? Já botar sangue no CU. Sim, muito bom. Ó, Band leva flores também, viu? Pode, pode. Ah, só não leva aquela... Ó, o girassol, o cu é alérgico. Olha, ficou duro. Ô, Anselmo, eu vim pensando, o que será que o CU fez na vida passada, né? Sofre tanto, tadinho. É igual o nosso. É igual o nosso, exatamente. É no nosso, como diz na tela, né? Fala. Bom dia, Anselmo. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Emerson Cranza. Bom dia. É a Paulinha Instrumentadora. Olha, eu estou indo pra Beneficência Portuguesa fazer um procedimento. E eu acho que eu vou dar uma passadinha pra visitar o curso. Visita lá, gente. Ô, meu amor, obrigado pela sua informação. Eu já senti no coraçãozinho na voz dela que ela é uma pessoa muito solidária. Isso. Vai lá. É que a gente não vai poder sair agora, né, Selmo? Não, agora não tem como. Em nosso nome. Dê um aperto no cu, dá um abraço nele. Dá um beijo no cu e fala assim, meu. Os meninos lá da Band estão mandando um abraço. Ai, ai. Bom dia, bom dia, mas é pleno. Oi, Emerson Cranza. Pode fazer doação de cu pra cu? Ai, ai. Estou indo agora doar, viu? Você vai mandar muita gente participar. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Quando eu vi o bandido com o cu na mão, me deu até um frio na barriga, gente. Não, mas dá-me isso, dá-me essa violência. E eu vou falar uma coisa pra você. Isso que era antigamente. Se fosse hoje, eles iam morrer, era de susto dos preços das coisas lá, cara. É verdade. Eu fui no mercado ontem, sete contra o Gli de leite. Você tá doido, cara. Tá loucura, tá loucura. Loucura demais, viu? É só do doce, velho. É só do nosso, é só do nosso. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus, o cu foi entubado. Eu vou lá doar sangue pro cu. Tamo junto. Alexandre Carreteiro. Obrigado, viu? Muita gente se solidarizando. Obrigado, viu, gente? Obrigado mesmo. Ai, ai, o cu vai se sentir apertado, né? Vai se sentir... Gente, pra quem ligou o rádio agora, nós estamos falando dos irmãos gêmeos chineses. Isso. Fu, FU e Cu, KU, os irmãos chineses mais famosos desse Brasil. Exatamente. Sempre contado nas histórias de Gil Gomes e onde o... Porque, às vezes, a pessoa ligou o rádio agora e não sabe o que tá acontecendo. É, aí não tá entendendo o que... Os dois foram no mercado, o Fu e o Cu, e teve um assalto. O Cu foi pisoteado e tá internado. Passa bem, mas precisa de doação, né? Isso, precisa de doação, é. Então, se você puder fazer isso aí pra gente, a gente agradeceria muito, viu? Cinco pra seis já, gente. Caramba, só rápido hoje, hein? Quero café! Já, já, você acredita? Quero café, café! É! Quero café! Cafézinho! Quero café! Ah, gostosinho! Quero café, café! Ai, que delícia! Isso aqui, ó, rapaz, porcaria! É o banho de boninha. Porcaria! Banho de boninha, tamo aqui, ó! Porcaria! Isso aqui, ó, rapaz, porcaria! Que não merda nenhuma! Desculpa! Tá desculpado, meu filho? Cafézinho saindo aqui já no nosso Banho de Bom Dia! Bom dia, bom dia, cara! Bom dia! É, Banho de Bom Dia, bom dia! Rapaziada, indo trabalhar, eu não... Vai com Deus, vai com Deus, bom trabalho pra você! Bom trabalho, lindo! Quero café, seu amor! É o bocão do Jardim Ipanema, ó o bocão! Aí, bocão! Aí, bocão, um abraço pra você, meu! Quer café? E aí, cabeçã! E aí, bom dia! E aí, Pitocci, aí, Vinheta! Bom dia! Manda um café pra nós aí! E aí, o Cebolinha do Mercado Livre! Aí, Cebolinha! Cafézinho saindo pra você aqui, ó! Robinho da Brenda! Tá por aqui também, diz que quer café aqui, o Robinho Maílson! Tá no Rio de Janeiro! Meu, meu Rio! Pedindo café, olha que legal, hein! Cafézinho pra vocês aí, seus filhos da mãe! Um abraço pra você, até internacional tem também, pedindo café aqui, ó! Bom dia, Alcalmo! Bom dia, Vinheta! Bom dia, Pitocci! É o Portuga da Suíça! Hoje o olho do cu não ficou roxo! Teve sorte! O olho do cu hoje não ficou roxo! É verdade! É verdade! É um abraço! É o Portuga da Suíça! Obrigado, Portuga da Suíça! Portuga da Suíça! Obrigado, viu? Bom, fechamos, né? Fechamos! Fechou! Fechou! Obrigado, meu Deus! Obrigado! Ó, quem quiser me seguir lá no Instagram, fique à vontade! Arroba Anselmo Brandi! Se quiser seguir você, como é que faz? Vai lá, dá uma moral lá, ó! Arroba Emerson Franca Oficial! Muito bom, viu? Ô, Pidonceira, ontem eu esqueci de pedir pra você e eu queria pedir hoje rapidamente que você desse uma palavrinha pra... A semana tá só começando ainda! Uma palavrinha de incentivo pro pessoal que tá acordando agora, pessoal que já tá no ônibus, já tá indo pro trabalho, já tá lá no trabalho, tá voltando pra casa, uma palavrinha de... enfim, de inspiração pra essa gente toda! Pra muitos hoje, é só mais um dia. É. Mas quando você coloca que hoje é só mais um dia, ou pra muitos menos um dia, tome cuidado! Porque esse que pra você é só mais um ou menos um, pode ser o dia que fará a diferença na sua vida. Olha aí. E marcará pro resto da sua vida. Então não menospreze um dia! Fale que será o seu melhor dia! Caramba! Fale que... E o seu dia vai ser especial! Não só mais um! Não só menos um! Acorde! Passa tudo o que você tem que fazer! E a hora que você for sair da sua casa... Ou pra você que já saiu! Olha aí na janela do ônibus, do metrô, do trem, do carro, da carroça, do cavalo... Isso, isso, isso. Olhe para o dia e fale... É. Você será especial, assim como eu sou especial pra você. Porque... A vida... Ela é maravilhosa. Então não estrague a sua! Olhe para fora e diga... Hoje... Eu... Serei feliz. Olha, gente... Caramba, gente... Olha aí, ó... Ó... Arrepiou! Maravilhoso, Tudonso! Obrigado! Só pra encerrar... Obrigado, viu? Obrigado! Deixa eu só fazer aqui em nome do pai... Filho... Eu não sei como é que se... Como é que espalha? Não, filho é aqui, é embaixo. Como é que espalha aqui, peraí? Não, não...